Olá, sejam bem-vindos a este canal que busca ser sempre interativo e participativo. Eu recebi um e-mail, ela não fala de qual lugar ela é e ela pede também para não ser falado e não ser divulgado o nome dela. Ela diz o seguinte, Gente, apesar do e-mail ser longo, eu quero ler este e-mail para vocês, porque eu não vou resumir ele, porque vocês vão gostar da história. Tenho 33 anos, tenho um emprego estável, tenho meu apartamento. Já estava sem namorar ninguém há bastante tempo e há pouco mais de um ano conheci um cara. Ela não quer que coloque como ela conheceu, tá? Ela relata aqui, mas ela não quer que coloque como ela conheceu ele. Mas não levei a sério, porque moramos em estados diferentes. São oito horas de viagem de avião de um estado para o outro. Mesmo assim, concordei em namorar à distância. E também porque ele sempre demonstrou ser muito carinhoso, atencioso e romântico. E nossas conversas rolavam por horas. Nos divertíamos muito. Nos conhecemos pessoalmente e foi muito legal. Uma experiência única para mim. Não foi o que eu esperava, pois as coisas que ele me dizia ajudaram a criar muitas expectativas. E achei ele meio imaturo e inexperiente. Além de um pouco arrogante. Mas o problema maior foi que depois de mais ou menos um mês de relacionamento, mesmo antes de nos conhecermos pessoalmente, percebi que ele mentia. Dizia que ia ligar em determinado horário e não ligava. E depois dava desculpas esfarrapadas, deixava o celular desligado. Dizia que ia passar a noite toda estudando. Depois eu descobria que ele tinha saído. Além de mentir sobre outros aspectos da vida dele. Como por exemplo, que trabalhava e depois disse que tinha saído do emprego. Eu não gosto também da maneira que ele reclama da família dele. Reclamando que não emprestam dinheiro a ele. Demonstrando inveja de quem trabalha e tem seus próprios bens. Também teve um episódio que me deixou muito chateada. Depois de uns cinco meses nos falando diariamente. Um dia ele estava no supermercado falando comigo pelo celular. E ouvi a voz de um conhecido dele que o cumprimentou. E quando se despediram, ele mandou um abraço para a namorada do amigo. E o amigo disse a ele, tchau, manda um abraço para tatatatá, fulana de tal. Não vou falar o nome da coitada aqui. Ele tentou dar a volta em mim inventando que na verdade o amigo tinha mandado abraço para a mãe dele. Mas não tinha como. Eu escutei. Ele disse que a tal de tananananã era uma menina com quem ele ficou uma vez há alguns meses antes de nos conhecermos. Perguntei por que então ele não tinha me falado dessa menina, se ele falava abertamente sobre a ex. Ele respondeu que essa tananananã foi uma coisa sem importância. Eu insisti que era estranho um amigo pedir que ele mandasse um abraço para uma menina com quem ele ficou uma vez só. Ele alegou que eles faziam parte de um grupinho de amigos que se reuniam para ir a um barzinho. E ele e essa menina eram próximos. Então todos achavam que eles estavam juntos. Mas só ficaram uma vez. Logicamente eu não acreditei. Será? Ele pediu que eu acreditasse que ele estava só comigo. Salientou que ele ficava no telefone comigo todas as noites, inclusive nos finais de semana. Eu chorava, perguntava por que ele fazia isso, por que mentia. Ele se fazia de ofendido, desligava o celular na minha cara, depois pedia desculpas. Como eu gosto dele, achei que não tinha nada a perder mesmo e acabei relevando. Mas depois de dois meses desse incidente, outra pessoa veio perguntar pela tal de tananananã, enquanto estávamos nos falando por telefone. Dessa vez foi a tia dele perguntando se ele convidaria a tanananã pra ir com ele passar o Natal na casa do irmão na praia. Dessa vez eu desliguei o telefone na cara dele. Ele me ligou em seguida tentando explicar que a tia dele conhecia a tal tanananã. Porque é amiga da menina. Além disso, ele já trocou o meu nome pelo dessa menina duas vezes. A última vez foi na semana passada. Não. Mesmo sem acreditar, nem eu tô acreditando no que eu tô lendo. Mesmo sem acreditar nas histórias dele, relevei. Porque ele já estava com a passagem comprada pra vir passar o ano novo comigo. E estávamos cheios de planos e esperando por mais um encontro. Quando ele chegou aqui na minha casa, mentiu que tinha trazido dinheiro para as despesas dele e não trouxe. Mentiu que tinha trazido um presente de aniversário pra mim. E fez uma cena fingindo que a mãe dele tinha tirado o presente da mala. Depois vinha todo carinhoso, se declarava, me paparicava. Passamos duas semanas aqui entre tapas e beijos. Depois dessa vez, pedi um tempo, pois percebi que meu sentimento por ele já não é mais o mesmo. Não tenho mais confiança, nem admiração. E também não tenho mais saco pros assuntos dele. Sempre falando que ninguém gosta dele na faculdade. Das reclamações que faz sobre as pessoas que não querem ajudá-lo. Ele concordou com o tempo. Mas no outro dia já estava me ligando, dizendo que não consegue aguentar de saudades. Que a vida dele não tem graça sem mim. Aceitei, mas não gosto tanto dele como antes. Às vezes fico pensando se eu não estou sendo exigente demais. E por isso estou com mais de 30 anos sem conseguir encontrar alguém pra amar e com quem eu queira dividir minha vida. Mesmo estando desse jeito, não conseguimos parar de nos falar diariamente. Continuamos como namorados. Ele inclusive coloca esse status nas redes sociais. O que eu faço, André? Até hoje não consegui dar um fim nessa história, por achar que ele pode mudar. Mas ao mesmo tempo, a cada dia perco um pouco mais a esperança de que isso aconteça. Conto com o seu ponto de vista pra me dar uma luz. Vamos lá. Vamos lá. Ai, estou louco pra gravar esse vídeo. Pois bem, minha querida. Então vamos lá. Vamos ao seu caso. Deixa eu dar meu ponto de vista sobre o seu caso. Não significa que é a verdade. É apenas o meu ponto de vista sobre a sua situação. Você diz que você tem um emprego estável, tem seu próprio apartamento, não é? Enfim, ou seja, tudo isso caracteriza uma pessoa que tem já uma estabilidade, não é? Você tem a sua estabilidade no emprego, seu emprego é estável, você já tem seu próprio apartamento. Tudo isso caracteriza uma pessoa que tem uma estabilidade, inclusive uma estabilidade financeira, claro. Depois você diz assim, que você percebeu que o fulano aí, ele mentia. Quer dizer, dizia que ia passar a noite estudando, depois você descobria que ele tinha saído. Quer dizer, isso é horrível. Já, olha, na minha opinião, a coisa já teria que ter terminado por aqui. O cara que já, no início de um relacionamento, já fala que vai ficar a noite inteira, bom, a noite inteira estudando. Depois você descobre que ele saiu, que fez isso, que fez isso, enfim, olha, pra mim já, não é pelo fato dele ter saído. Veja bem, não é isso. Não é pelo fato dele ter saído. Como que então você tem que ser uma sargentona que tem que ficar fiscalizando ele. Não é aí que a pessoa então vai ter que, não é isso que eu estou dizendo. Mas o fato da mentira. Mentira, nós não somos proprietários de ninguém mesmo, se ele quisesse sair, você não tem que ficar rastreando ele igual uma firma de segurança que rastreia um automóvel através do GPS. Não é isso. Mas a mentira. A mentira, pra mim, ela é horrível. Mentira não combina com um relacionamento saudável. Seja qual tipo de relacionamento for. Seja relacionamento amoroso, familiar, de amizade, sabe, profissional. Pra mim, mentira não combina e não dá certo, mina qualquer tipo de relacionamento. Principalmente relacionamento amoroso, que a gente tem que se pautar pela confiança. E quando a pessoa mente, automaticamente desperta em nós a desconfiança. Você diz assim, né, que outra coisa que ele mentiu, que ele disse que trabalhava, depois disse que tinha saído do emprego. Olha, eu vou ser extremamente sincera com você, porque essa é a minha característica. Pra mim, você me desculpa, minha querida. Mas esse cara é um tremendo 171. Tá? Que tá querendo se encostar em você. Por isso que eu quis destacar que você tem um emprego estável, tem seu apartamento. Esse é o tipo de parasita que está em busca de uma árvore na qual ele possa ficar ali. Ah, sinto muito, olha, eu sei que a gente não deve julgar as pessoas, mas eu estou julgando a partir das coisas que eu estou lendo e de tantos outros aspectos e situações que eu já vi, né, ao longo do próprio canal, ao longo das experiências com escutar e ouvir as histórias de outras pessoas. Olha, você me desculpa, né, não quero colocar minhoca na sua cabeça, não. Mas já que você pediu meu ponto de vista, pra mim ele é um tremendo 171. Tá querendo se encostar em você? Sim. Tá? Essa é a minha opinião sobre esse rapaz aí. Ele reclama da família dele, reclamando que não emprestam dinheiro a ele, quer dizer, né, ele quer, ele quer, ele quer reforçar isso em você. O dia que eu pedir dinheiro pra você, você tem que me emprestar, tá? Tá? Eu já tô reclamando da minha família, eu já tô alicerçando, já tô reforçando isso em você, essa ideia em você. Pra que quando eu pedir dinheiro pra você, você se sinta constrangida de negar, tendo em vista que você já sabe que eu reclamo. Você já sabe qual é a minha opinião quando eu peço dinheiro e não emprestam dinheiro pra mim. É por isso, ele é espertíssimo, é o tipo de golpista que sabe muito bem preparar o terreno pra depois jogar as afirmações e conseguir colher a partir da lábia o que ele quer. Talvez você esteja, você que, né, é envolvida aí na história, tá falando, imagina, André, ele não é assim. Todo mundo que foi enganado sempre pensou que a pessoa que estava enganando não era daquele jeito. Todo mundo que foi enganado sempre pensou assim. Eu achava que o fulano não era desse jeito, eu não imaginava que fosse assim. Eu não imaginava. Enfim. Tá? Eu só tô falando porque você, a partir do momento que você escreve para o meu e-mail pedindo meu ponto de vista, eu tô dando meu ponto de vista. Não significa, talvez, eu esteja errado, não é? E não tenho problema de assumir, não estou me colocando aqui como dono da verdade. Talvez o cara seja, nossa, um super cara, um super trabalhador, jamais quer aproveitar de você. Pode ser. Agora vamos ao segundo aspecto desse malandrinho. Depois de uns cinco meses nos falando diariamente, um dia ele estava no supermercado falando comigo pelo celular, ouvia a voz de um conhecido dele que o cumprimentou. Quando se despediram, ele mandou um abraço para a namorada do amigo e o amigo disse a ele, tchau. Manda um abraço para a nananana. Vamos dar um nome a ela, né? Vamos dar um nome ao nananana. Vamos chamá-la carinhosamente de chifronésia. Tá chifronésia do cacete. Música Olha, af, não, minha querida, ele já tinha dado motivo para você terminar com ele e com as mentiras, depois de uma dessa ainda, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, vamos ver o que eu destaquei mais aqui. Como eu gosto dele, achei que não tinha nada a perder mesmo e acabei relevando. Como que você não tem nada a perder, minha querida? Como não? Não, a gente sempre tem o que perder sim, a partir do momento em que a gente está investindo numa relação, a gente tem o que perder sim. Claro que tem, sabe? A gente está perdendo energia, você está perdendo energia que você podia estar dedicando a uma outra pessoa, uma pessoa que não mente para você, sabe? Uma pessoa que não tem uma namorada, porque ele tem, tá? Ele tem, manda lembrança para a chifronésia, chifronésia, lembranças a você, viu minha querida? Você é a chifronésia 2. Desculpa, minha querida, mas é a verdade, pelo amor de Deus, a não ser que você não se incomode com isso. Eu não estou julgando, tem gente que não se incomoda. Não, ele pode namorar, que eu não estou nem aí, mas não é o que parece. Ao que me parece, você se incomoda com essa situação, sim. Então, ah, não tinha nada a perder mesmo. Não, a gente sempre tem o que perder sim. Quando a gente está apostando numa relação, a gente sempre tem o que perder sim. É como o investidor, quando ele está apostando num empreendimento, ele sempre tem o que perder. Ele já investiu, ele tem investimento ali, então sempre tem o que perder. Como não? Que não tem o que perder. Não é assim, não. Para, pode parar com isso. Depois de dois meses desse incidente, outra pessoa veio perguntar pela tal de chifronésia, enquanto estávamos nos falando por telefone. Dessa vez foi a tia dele, quer dizer, a chifronésia faz parte da família, do círculo de amigos, porque primeiro foi o amigo que mandou abraço para a chifronésia. Agora foi a tia, perguntando se ele ia convidar a chifronésia para ir para passar o Natal. Minha querida, a chifronésia faz parte da vida dele. Faz parte do círculo de amigos e da família. Além disso, ele já trocou meu nome pelo nome da chifronésia duas vezes. Meu, esse cara, além de você, ele deve ter mais umas três, que ele deve estar fazendo o mesmo esquema. Para ver de quem ele vai tirar mais proveito. De quem, com quem ele vai se beneficiar mais. Nossa. Aí vocês combinaram de passar o ano novo, né? Quando ele chegou aí na sua casa, ele mentiu que tinha trazido dinheiro para despesas dele, não levou dinheiro. É claro que não. É óbvio que não. É, mas... Você tem dúvida ainda? É claro que você vai ter que pagar as coisas para ele. É a característica fundamental de um cara como ele. Mas não tenha dúvidas. Mentiu que tinha trazido um presente de aniversário para mim, fez uma cena fingindo que a mãe dele tinha tirado o presente da mala. Se você falar que acreditou, eu entro por essa câmera e dou na sua cara. Como pode isso? Não é? Ah, eu trouxe o presente para você, mas olha, minha mãe tirou da mala. Como tem gente sacana nesse mundo, né? Como tem gente que considera e minimiza a nossa inteligência. Minha querida, não minimize a sua inteligência. Não faça os paparicos, os beijinhos e a carinha de santinho diminuírem o seu cérebro. Você tem um cérebro, você é uma pessoa inteligente, pelo seu e-mail, pelo argumento, a gente vê que você é uma pessoa inteligente, você tem um emprego estável, você é inteligente, você tem seu próprio apartamento, você é uma pessoa inteligente. Não deixe os paparicos diminuírem e minimizarem a sua capacidade racional. Esse cara é 171. A não ser que você releve porque você queira abusar do corpinho dele. Aí, tudo bem, ué. Não é? Aí, beleza. É uma troca. Olha lá, depois ele vinha todo carinhoso, se declarava, me paparicava. É óbvio? Esse, ele está seguindo todas as características que qualquer golpista segue. Não é? Ele tem que, claro, te paparicar, a fim de que você não maximize aquela situação que ele sabe, aquela situação que ele está querendo esconder. Os paparicos são um disfarce para a real situação. A real situação é, ó, deixa de lado, deixa de lado isso aqui, ó. Valoriza mais isso aqui, ó. Olha os carinhos. Valoriza isso aqui, ó. Sabe? O que é o dinheiro? O que é o presentinho? Não é? O que é alguém falar da chifronésia? O que importa é isso aqui, ó. O que importa é que, não é? Eu estou do seu lado. Eu gosto de você. Você faz parte da minha vida. Eu não consigo mais pensar na minha vida sem você. Não é? Você mora no meu coração e não paga aluguel. Querida. Se você gosta disso, é o que eu estou dizendo. Desde que você, no fundo, no fundo, saiba que ele é um tremendo 171. Aí, beleza. Não é? E, por fim, você diz assim. Às vezes, fico pensando se eu não estou sendo exigente demais. Por isso, estou com mais de 30 anos sem conseguir encontrar alguém para amar e com quem eu queira dividir minha vida. Não pense assim. Pelo amor de Deus, não pense assim. Tenha amor próprio. Tenha amor próprio, minha querida. Cada um de nós, nós somos um tesouro. Sabia? Ele também. Tá? Ele também. É. Mas um tesouro que gosta de enganar as outras pessoas. Enquanto dignidade humana, todos nós somos muito importantes. Nós temos a dignidade humana. É que, às vezes, a pessoa quer colocar a dignidade dela acima das outras pessoas, dos valores e princípios das outras pessoas. Que é o que ele deve estar fazendo. Ele está passando por cima dos seus sentimentos. Eu vejo que ele está usando os seus sentimentos. Sabe? Essa busca. Todos nós estamos em busca de alguém, de alguém que nos faça feliz. Não que a gente não seja feliz. A gente tem que ser feliz. A pessoa tem que vir ser só uma cerejinha em cima de um bolo que já existe, que é a nossa felicidade. Mas nós estamos, nós como seres humanos, estamos sempre nessa busca. E claro, eu acredito nisso. Às vezes, essa busca está mais amena, estamos buscando menos. Às vezes, ficamos anos sem alguém que nos desperte alguma coisa. Às vezes, aparece alguém que nos desperta. Então, para de achar esse negócio. Fico pensando se eu não estou sendo exigente demais. Se você não for exigente com você, nesse sentido, a pessoa que você vai colocar na sua vida, quem será? É claro que a gente tem que ser exigente, sim. A gente tem que agir com critérios, sim. É igual quando a gente vai contratar. Por exemplo, quando eu vou contratar uma pessoa para trabalhar na empresa, eu não quero qualquer pessoa para trabalhar na minha empresa. Eu tenho que ser exigente. Eu vou analisar o currículo, eu vou ver como essa pessoa é. É óbvio. Essa pessoa vai entrar, vai fazer parte da minha equipe. Agora, você imagine a gente colocar uma pessoa na nossa vida, na nossa casa, para dividir o sentimento. A gente vai oferecer o que existe de mais verdadeiro e sincero dentro de nós e você não vai ser exigente. Para com isso. Por isso que estou com mais de 30 anos sem conseguir encontrar alguém para amar com quem eu queira dividir minha vida. Para com isso. Não importa. Você pode estar com 50. Se não apareceu o cara que você considera que é a pessoa que vai ter afinidade com você, que divida as responsabilidades, que vai dar o que você está esperando, antes, minha querida, aquele ditado é muito verdadeiro numa ocasião como essa, antes só do que mal acompanhado. Eu sou dessa filosofia. Essa é a minha filosofia. Antes só do que mal acompanhado. Sabe? Eu, por exemplo, eu, André, não tenho problema nenhum com a solidão. Pelo contrário, eu sou amicíssimo dela. Ela é minha companheira. Alguém para mexer comigo tem que ser alguém que, de fato, mexa comigo. Então, ah, André, você é muito exigente? É claro, é a minha vida que está em jogo. São os meus sentimentos que estão em jogo. A não ser que você queira, né? Dar uns pega só para... Uns peguinha aqui, uns peguinha ali. Aí não tem também, não é? Mas, agora, não. Você está procurando aqui, ó. Você está procurando encontrar alguém para amar com quem você queira dividir sua vida. E você não vai ser exigente? É óbvio que você tem que ser exigente, sim. Você vai colocar um cara, não é? Que mente. Que provou por A mais B que é um mentiroso. Que tem um relacionamento já. Para com isso. Para de se desvalorizar. Para. Não pense assim. Isso pesa muito para a mulher, né? A questão de idade pesa muito para a mulher. Ah, eu já estou com 30 anos, não é? Oh, vou ficar para titia, não sei o que. Que fique. Que fique para titia. Mas você será uma titia feliz. Diferente daquela sua amiga que casou depois em Barangô porque é infeliz. Não é? É infeliz, casou. Agora vive lá com aquele leitão dentro de casa que não quer fazer nada, não quer nada. Vive deitado naquele sofá, entende? Com aquela calça de moletom no meio da bunda e exigindo cerveja e arrotando assistindo o jogo. Tá? Seja exigente, sim. Não importa que você tenha 30 anos. E daí? Vai ficar com alguém só para mostrar para os outros que você tem alguém? Não, claro que não. Ah, porque eu estou ficando velha. O que é isso? Não, para. Seja assim mesmo. Sabe? Valorize o seu passe. É óbvio. Valorize você. Não se entregue para qualquer um, não. Nananananã. Muito obrigado pela sua participação. Inscrevam-se, participem deste canal que busca ser sempre interativo e participativo. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço. Forte abraço.